Conforme o disposto na, inciso 50º, Municipal 478 2002 Avos, regime próprio de Previdência Social dos Servidores de Porto Alegre, é correto afirmar que, em relação à pensão por morte, a condição legal de dependente é aquela verificada na data do óbito do segurado, observados os critérios de comprovação de dependência. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso. O gabarito é verdadeiro. Artigo 72 A condição legal de dependente é aquela verificada na data do óbito do segurado, observados os critérios de comprovação de dependência.